Olha, o ex-governador João Alves Filho está internado em Brasília. Segundo os familiares, ele teve uma parada cardíaca e foi levado às pressas para um hospital particular. O atendimento ao ex-governador contou com dois carros de bombeiros, uma ambulância e um helicóptero. Ele segue internado na UTI e o estado de saúde é estável. Ele tem 79 anos e tem mal de Alzheimer. Ele é atendido em sistema home care na capital federal. E a gente volta a falar sobre o estado de saúde do ex-governador ainda na edição de hoje. E a gente volta a falar sobre o estado de saúde do ex-governador João Alves Filho. Vamos saber mais detalhes agora, neste momento, por telefone com a jornalista Ana Alves, que é filha do ex-governador e da senadora Maria do Carmo. Ela está com a gente conectada por telefone. Olá, Ana, bom dia. Você nos ouve? Qual a situação do ex-governador neste momento? Doutor João Alves Filho. E o SAMU, ao chegar, demorou 35 minutos para reanimá-lo. Ele demorou 35 minutos para voltar a CIR e foi conduzido para o Hospital Sírio-Libanês, sede de São Paulo de Brasília e encontra-se, infelizmente, em estado muito grave e passando por novas baterias de exame. O que os médicos dizem? Disseram para a gente, caso o doutor João retorne para casa, ele volta com sequelas graves, porque o doutor João já tem 79 anos, um quadro de Alzheimer, pressão alta, um homem que teve também câncer na próstata. Então, o quadro dele é diferente de uma pessoa que tem uma parada cardíaca, que por si só já é grave, mas o quadro dele. E o doutor João não conseguiu retirar a tracostomia e o GTT, o que dificulta muito uma melhora no quadro clínico dele. É diferente de uma pessoa que tem uma parada, já é grave, uma pessoa normal como eu, por exemplo, tem uma parada cardíaca. Mas em não usando o GTT, em não usando uma tracostomia e não tendo um Alzheimer, nem pressão alta, a tendência de eu recuperar é melhor do que no quadro dele. Então, ele está se encontrando na UTI, o médico pessoal está chegando lá daqui a pouco, para que a gente possa ter maiores notícias. A senadora recebeu a notícia agora há pouco, porque ela se encontra em Aracaju, e quando a gente teve a notícia, ela já era mais de oito horas da noite, minha mãe dorme muito cedo, em torno de oito e pouco, ela já está dormindo. Quando eu liguei, que eu soube, que eu liguei para ela e vi que ela não sabia, eu e minha irmã, então, decidimos não contar a ela do fato de deixar para contar agora de manhã, porque ela não iria poder fazer nada à noite. Ele já estava muito bem cuidado na UTI. Depois, eu chamou, conduziu para o hospital. Então, ela toda agora de manhã. Ela está bem, lógico. Santa Maria é uma mulher muito forte. E conduziu bem a notícia dentro da idade dela. E agora a gente está aqui tudo aguardando para poder providenciar o vírus médicos e providenciar a nossa ida para Brasília ainda hoje, às 16 horas. Ana Alves, a gente quer muito agradecer a sua atenção, ter atendido a ligação do nosso editor Pedro Carregosa hoje bem cedo. Desejamos saúde. Muito obrigada por essas informações, essas atualizações aqui ao vivo no Balanço Geral Manhã da TV Atalaya. Obrigada e saúde para o ex-governador João Alves. Bom dia. Essas são orações ao todo. Obrigada. Bom dia. Orações, então, para ele. Olha...